Atenção, meninas! Todas aos seus lugares. Sou a instrutora de dança de vocês, senhorita Val Gina. Eu sei que muitas de vocês ouviram falar que eu tenho uma enorme bu... Desculpem. Bulldog fêmea, que é uma graça, mas isso é irrelevante. Aqui, só uma coisa me interessa, e essa coisa é a dança. Eu quero ver vocês dançarem e quero ver vocês sorrerem. Entenderam? Pode até ser uma surpresa para vocês, mas eu conheço um pouquinho de hip-hop. E o que é que você conhece de hip-hop? O que é? Na minha juventude, eu fui uma das melhores beatboxers do pedaço. Ah, é mesmo? É. Então por que você não mostra pra gente, hein? Muito bem. É, aí, gostei da batida. Os lábios dela nem se mexem. Ah, eles estão se mexendo sim, hein? O que é que você conhece? O que é? O que é? O que é? I hear my beep, ha, ha